Minha família não teve condições de cuidar de mim e do meu irmão. Foi caso de abandono, nós não tivemos um vínculo afetivo. Miséria, drogas, violência. Por trás de cada problema social, histórias de dor e abandono. Meu pai e minha mãe estão por aí pelo mundo. Atualmente meus pais são mortos. Em Brasília, a casa de Ismael acolhe crianças há mais de 50 anos. Bom dia, tudo bem? Vamos conhecer a casa? O estado emocional desses meninos que chegam aqui? O estado emocional é o pior possível, porque ele é retirado da família e trazido para cá. O mesmo quando ele está em situação de rua, ele está sendo retirado do habitat dele. E trazendo ele para um ambiente que tenta impor uma norma e que ele não aceita. Carla, uma das psicólogas do abrigo, explica que a separação é um sofrimento a mais na vida dessas crianças. Algumas estão muito até desequilibradas, dependendo da situação, pelo motivo que elas vieram para cá e pelo rompimento. Por mais que elas estejam sofrendo dentro da família, a maioria não quer sair da família. A maioria das 47 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos no Brasil foi retirada temporariamente das famílias por terem os direitos violados. Normalmente a criança traz uma responsabilidade que ela não ficou na família de origem, porque a culpa foi dela. Então você tem que trabalhar para essa criança que a culpa não foi dela. Quando não é possível a volta para casa, a criança é retirada definitivamente dos pais e encaminhada para adoção. Não é uma situação pontual, imediata, que aconteceu logo da instituição do poder familiar. Não, é algo muito sério. Hoje, pouco mais de 8 mil crianças e adolescentes estão no Cadastro Nacional de Adoção e com um perfil bem específico. São grupos de irmãos, um grupo maior de três, de quatro, e por isso normalmente não foram ainda adotadas. Ou são crianças, adolescentes maiores, com 12, 14 anos, ou são crianças que têm problemas de saúde. Virar advogado, ganhar a independência, conhecer o mundo. Planos de quem está de abrigo em abrigo há 16 anos. Perdeu a lembrança de pai e mãe, mas não perdeu a esperança. De ter um pai, de ter uma mãe, de ter irmãos, de ter tipo um bicho de estimação, né, que é o padrão, né, da família. E assim, por mais que tenha conflitos, eu tenho um sonho de ter essa família, né, de ser adotada. Das 56 crianças e adolescentes hoje na casa de Ismael, apenas duas estão no Cadastro de Adoção. Os meninos e meninas são acompanhados por psicólogos e assistentes sociais. Vivem em casas separadas e são cuidados por uma mãe social, como a Luciene. Eu tenho um sonho de ser mãe e ainda não consegui realizar. Então, através disso, eu procurei um abrigo justamente para dar o carinho de mãe, que eu não posso dar para um filho para eles. Pela lei, os menores só deveriam ficar em abrigos por, no máximo, um ano e meio. Alguns vão ficando, ficando, até completar 18 anos, quando tem que sair. Às vezes, um jovem que está com um futuro mais ou menos encaminhado, tem uma faculdade, tem um trabalho e ele não tem residência para morar, a gente aceita a nossa responsabilidade. Para todos esses meninos e meninas, o tempo no abrigo é uma espécie de vida provisória. Os que não podem mais voltar para a família de origem, vivem à espera de um novo lar. Mas para as crianças mais velhas e adolescentes, cada dia aqui torna mais distante esse sonho. No Cadastro Nacional de Adoção, menos de 1% dos pretendentes a pais adotivos aceitam crianças com mais de 11 anos. Fica aí na desesperança de ser adotado e não é. E a gente tem que crescer aqui. E a gente vai crescendo aos poucos, com dificuldades, mas a gente vai crescendo. Este adolescente está no abrigo há 12 anos. As pessoas não olham muito para a gente que é adolescente. Acham que a gente não vai conseguir se adaptar. A gente acha que a gente vai apontar altos por aí. Que a gente não vai considerar eles como alguém da família. A idade dele, 17. Meu sonho de ser adotado acabou quando eu fiz meus 14 anos. O amor que não teve dos pais biológicos ou de uma família adotiva, ele encontrou numa mãe social. Eu chamo ela de mãe na frente de qualquer um. Eu peço bênção. Os filhos dela eu considero como meus irmãos. Desde meus 4 anos de idade ela está comigo. Ele tenta superar os sentimentos que ficaram de uma família tão grande e tão distante. Eu tenho 28 irmãos por parte de pai. Eu sou 28º. E uma coisa que minha família não fez foi me dar apoio em nada. O sonho hoje é construir a própria família. Que inclui o irmão Tiago, com 19 anos, problemas mentais e que também vive no abrigo. Ter meus filhos, assim, ter minha esposa. E sempre uma coisa. Sempre estar perto do meu irmão. Não importa qual for a situação. Mas sempre estar perto dele. Mas sempre estar perto do meu irmão.